Acompanha, tudo bem? O programa Ronda da Cidade começa agora, invadindo a sua casa, seu local de trabalho. Muito obrigado pela sua sintonia. Estamos de volta. Eu quero dizer que o crime de receptação é crime da cadeia e tem gente tendo problemas com a polícia no município de Linhares. Ontem, uma operação foi feita numa empresa que fica na região e quatro pessoas foram parar na cadeia. Sobre receptação, a polícia tem feito diversos combates. Eu tenho imagem disso e vou mostrar. Veja, as imagens são essas, quatro pessoas, portanto, foram parar na 16ª regional e foram parar lá porque acabaram comprando produtos que são de procedência duvidosa. E a gente fala disso aqui no programa Ronda da Cidade, não é? A gente fala disso aqui. Foi na manhã do dia 21, aliás, que a polícia civil fez essa operação em cumprimento à busca e apreensão expedidos pela justiça. Ou seja, já havia antes uma investigação. A ação visava dois locais investigados por crime de receptação de produtos roubados ou furtados. Os alvos da operação incluíam duas mulheres, uma de 26 e outra de 40 anos, dois homens de 40 e 43 anos, proprietários de uma empresa de distribuição de internet localizada no bairro Boa Vista. A investigação apura, inclusive, furto e receptação de cabos. Olha isso, cabos de uma empresa de telecomunicações. O primeiro alvo dessa operação que a gente está mostrando foi na sede comercial da empresa que fica no bairro Boa Vista. Os policiais foram recepcionados pelos quatro suspeitos que se apresentaram como sócios e proprietários da empresa. Aí, durante as buscas, foram encontrados vários rolos de cabos e fibras ópticas furtados de empresas de telecomunicações. Os suspeitos alegaram ter comprado os equipamentos de terceiros. Aí é que está o grande problema da receptação. Vai lá o cidadão de bem e diz o seguinte, ó, comprei. Comprei e está comprado, mas não é assim. Qual é a procedência? Aí que está. No segundo local que a polícia foi, uma residência no bairro Nova Esperança, os policiais encontraram outros equipamentos exclusivos de empresas de telecomunicações que foram furtados ou roubados. Além disso, foi constatado que o cabeamento de distribuição de internet utilizado pela empresa, pasmem, também era produto de furto. Aí, após tudo isso, toda essa constatação que eu acabei de trazer aqui, os envolvidos foram levados para a 16ª Regional. Foi lavrado lá um auto de flagrante, material apreendido. Foi devolvido para a empresa, olha aí, ó. É esse o material que acabou sendo devolvido. O caso foi atendido pelos delegados do teleflagrante. A autoridade policial decidiu, então, liberar as duas mulheres, enquanto os dois homens foram presos, já estão no presídio. É a prova que o crime de receptação dá sim cadeia. Tem gente que acha que não dá cadeia, mas dá. Ontem, nós vimos mais uma prova de que a justiça, ela vai ser feita em mais um caso desses. Se você achava que receptação não era para isso tudo, é melhor mudar de opinião. É assim que começa o programa de hoje, no rádio ou na TV, a notícia chega. Até você. Vamos interagir? Interaja conosco aqui, ó, através das redes sociais. Aliás, vai aparecer aqui na sua tela o nosso número de WhatsApp. Então, mande para nós. Áudio, vídeo, só não ligue, viu? Tem gente ligando para nós. Produção, tudo bem? Tem gente ligando para nós, né? E aí, não pode. A produção não vai te atender. Agora, mande áudio, mande vídeo, áudio e vídeo. E nós vamos encaminhar para os setores competentes. Antes de continuar, Loja Dragão Móveis. Aliás, tem um combo de promoções que eu quero apresentar para você, você que ainda não viu. Ó, nesta semana, esse sofá retrátil. Volta no sofá. Esse sofá retrátil está em R$ 1.399,00. Pressão, agora sim. Vamos lá. Fogão Miller, olha o preço. R$ 1.299,00. Vale a pena você aproveitar essas promoções da Loja Dragão Móveis. É a loja do seu coração. Tem em Soretama, tem no Garivotas, em Bebedouro. No centro da cidade também tem. E Jacopemba. Mostra a câmera frontal para mim, que eu quero saber como está o tempo lá fora. Ontem, o serviço de meteorologia já avisava que esta quinta-feira vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado. E está, viu? Agora, 28 graus de temperatura. Olha no fundão lá. Pode até ocorrer uma pancada de chuva. E há essa previsão. 20% de probabilidade. A umidade do ar é boa, 64%. Os ventos tocam a 5 quilômetros. A sensação térmica, neste momento, é de 31 graus. Então, se você estava se perguntando se haveria qualquer possibilidade de chuva, respondido aqui no Ronda da Cidade. Vou mostrar agora uma imagem, pelo menos nojenta, viu? Mas é crime. Imagem de restos de animais apreendidos em Guarapari. Um abraço para você que está em Guarapari, nos acompanhando agora. Mostra isso aí. Deus livra. Olha isso. Pelo amor de Deus. Tudo isso estava colocado em local totalmente inadequado. É um crime. Crime também ambiental. E isso tudo foi registrado em Guarapari. Eu vou trazer um giro de notícias que traz essa e outras informações. Pode voltar aqui para mim. Giro de notícias trazendo esta informação e também de motos furtadas no pátio do Detran de Guarapari. Que isso, hein? Vamos saber. A polícia foi até a empresa que fica na zona rural de Guarapari cumprir o mandado de busca e apreensão. Dezessete toneladas de restos de animais foram apreendidos. Segundo a polícia, o material estava armazenado sem condições de higiene. E as investigações apontaram que a empresa estava abastecendo o mercado clandestino com esses subprodutos. A polícia informou ainda que a mesma empresa foi alvo de uma ação em 2022. Na época, foram apreendidas cerca de 50 toneladas de produtos de origem animal. Sete homens chegaram de madrugada. Estavam encapuzados. Eles quebraram o muro a marretadas. As marretas foram encontradas pelos policiais pela manhã. Os homens levaram meia hora dentro do pátio e depois cada um saiu com uma moto. O pátio do Detran, em Guarapari, tem 2 mil metros quadrados. O furto foi descoberto às 8 horas da manhã, quando uma funcionária chegou para trabalhar e deu falta das motos. A polícia informou que o homem tem 32 anos e foi preso depois de roubar cerca de 100 medicamentos e produtos de beleza. A farmácia fica no centro de Vila Velha. Ele deu um prejuízo de 6 mil reais. E segundo a polícia, o homem entrou e saiu pelo telhado. O alarme disparou e ele ficou pulando por cima de outros telhados. Uma pessoa viu e chamou a polícia. O homem deu trabalho. Os policiais usaram spray de pimenta para conseguir fazer a contenção. O indivíduo é suspeito de roubar outra farmácia há 10 dias. Vamos voltar aqui para o município de Linhares. Aliás, eu quero abraçar a todos que já estão mandando o zap. Eu vou responder todo mundo aqui de Linhares e Soretama de Rio Bananá. O Ronda é assim. É de Linhares para todo o estado. Aliás, deixa eu conversar com você sobre um problema grave que está acontecendo no trânsito. Aqui na Tupinambás, no bairro Lagoa do Meio, é uma rua que dá vazão para vários outros bairros. O problema é a frota de veículos que Linhares hoje tem e esse trânsito que já não comporta esse tanto de carro. Resultado? Muitas reclamações. Larissa Garcia tem outros detalhes. Vamos saber. A cidade de Linhares, nos últimos anos, vive um período de crescimento econômico e populacional. O que fez com que o município passasse a vivenciar cada vez mais os dilemas vividos por cidades em expansão. O trânsito. Nesses horários de pico, o cruzamento das ruas que dá acesso aos bairros Lagoa do Meio, Palmetal e Jardim Laguna fica assim. Não só com alto número de veículos, mas também com muitos pedestres e ciclistas devido à proximidade com a linha verde. O que facilita, e muito, o surgimento de acidentes. A avenida Topinambás, que dá acesso aos bairros, é a principal preocupação. O ligamento entre a avenida com a avenida Elvira Roseto Colodete, do bairro Jardim Laguna, e a rua Roberto Marinho, do bairro Palmetal, é um local que precisa de maior atenção. O fluxo de veículos e pedestres ficou bastante intenso naquela região. A bicofurcação ali entre os bairros Lagoa do Meio, Jardim Laguna, Palmetal. Está para sair ali um complexo, já está bem adiantada a obra. E faz parte do estudo ali da região, também a parte de intervenção no trânsito. Vai ser feito ali intervenções como rotatórias e tudo para atender aquela necessidade ali naquele local. Com a frequência das reclamações dos moradores, a prefeitura passou a estudar possibilidades de melhorias para a região. Quando a gente vai a campo fazer o estudo, a gente já leva mais ou menos uma ideia preliminar do que gostaríamos, que acharíamos que fosse o ideal para aquela região ali. Então, como está em fase de estudo, a princípio seria a rotatória. Quem atenderia, quem vai passar direto para o Jardim Laguna, quem vai entrar para o Palmetal, organizaria o trânsito. Mas aí tem toda a questão de engenharia, o espaço é suficiente, então isso tudo que está sendo estudado. Para finalizar, vocês têm algum número em relação ao número de acidentes que acontecem na região? Ou algum atropelamento que também não deixa de ser um acidente? Pois é, nós não temos essas estatísticas, porque quem atende a ocorrência de acidentes, sinistros de trânsito, é a Polícia Militar. Então, nós não temos um número específico daquela região. Pois é, é isso. Olha aqui, eu estou interagindo já com muita gente que já manda mensagem. Manda um abraço para mim e tal, aquela coisa toda. O Josias, mais conhecido como Deco, lá do bairro Interlagos, o maior bairro do estado do Espírito Santo. É uma cidade, o bairro Interlagos. E o Josias, ele assiste e ouve o Ronda da cidade, que o Ronda não é só TV, é rádio também. Ô Josias, muito obrigado pelo carinho. Eu quero também mandar um abraço para o Fernandes, que é presidente da Associação de Moradores da Comunidade de Gravatá. Eu fui convidado a visitar essa comunidade, irei em breve. Fernandes, obrigado pelo carinho. Daqui a pouco, de volta com outras informações do Ronda, eu volto já. Deixa eu falar para você de Charles Veículos. Tem veículo novo aí, não tem? Então, põe na tela. Já venderam o Corsa Classic, não é? Agora, vamos lá. Vamos para cima de outro aí. Ó, na sua tela, na sua tela já está aparecendo esse Agile 1.4 2011. 92 mil quilômetros rodados apenas. Olha o preço, 30 mil e 900 que cabe no seu bolso. E outra coisa, hein? A entrada totalmente facilitada. Você pode ir em Charles Veículos e dividir em 48 vezes. Vale a pena você aproveitar. Sabe a moto que você tem aí na sua casa? Está no cantinho? Então, vai lá no Charles e faça bons negócios para você ter um carro zerado aí na sua casa, tá? Semi novo, com cara de zero. É isso. Supermercado Chaves tem promoções também e eu quero trazer para você um combo de promoções. Hoje é a quinta da carne. Aliás, se você for fazer churrasco aí, me convide. Chão de fora, lagarto, tudo na promoção. Olha a maminha. O preço é ótimo. Costela Bovina, 13,99. Gente, vale a pena aproveitar essas promoções do Chaves. Fique ligado. Rua Principal do bairro Canivete. Eu tenho uma notícia agora que não é boa para o município de Linhares. Aqui nós temos mais de 64 lagoas. Temos praias que são visitadas por muita gente de outros estados e até de outros países. Nós temos uma reserva reflorestada, Vale do Rio Doce, que é uma área também de muita visitação. Nós temos de tudo aqui para o turismo. Agora, a péssima notícia e o que não dá muito para entender é Linhares ficar fora do mapa turístico do Estado do Espírito Santo. Vamos saber. O mapa do turismo é uma ferramenta importante para organizar e impulsionar o turismo no Espírito Santo. A edição deste ano foi divulgada recentemente e trouxe algumas mudanças significativas, com a exclusão de 17 municípios das regiões turísticas, incluindo o Linhares. O secretário de Turismo do Estado, Felipe Lemos, ressaltou que os municípios que ficaram de fora podem voltar a ser inseridos, desde que cumpram os requisitos. Para o município fazer parte do mapa do turismo, o município precisa ter uma lei criando um órgão gestor municipal, uma secretaria de turismo ou uma diretoria de turismo, claro, também com um gestor à frente desse órgão. É importante que o município tenha um conselho de turismo atuante, com pelo menos 12 meses, nos últimos 12 meses de atuação, e com pelo menos três reuniões realizadas. E o município precisa ter também cinco empreendimentos cadastrados no Cadastur, pelo menos cinco empreendimentos. Esses são os requisitos. Estar inserido no mapa é uma maneira importante de promover o turismo nos municípios, permitindo que eles participem de programas e obtenham recursos para melhorias nas regiões. A secretária de Turismo de Linhares disse que o município está, sim, se organizando para enviar a documentação necessária e, em breve, retornar à região turística. Foi uma questão documental, digamos assim, que foi a maior razão. Por quê? Houve uma troca de secretaria e, por uma questão de definição ainda do secretário, nós ficamos um mês e pouco sem secretário. E foi exatamente quando eles fecharam a listagem. Nossos projetos são amparados por algumas leis que trazem recursos de nível estadual e federal e, se nós não estivermos no mapa, provavelmente a gente não tem acesso. Claro, é muito importante. Mas, assim, foi uma questão de um lapso de tempo mesmo e a gente já vai resolver tudo isso, porque é um dos nossos compromissos. É trazer, incentivar, fomentar o turismo aqui no nosso município e com outros projetos que até estão dentro desse plano de ação que vai ser aprovado amanhã. Daqui a uns dias a gente já divulga isso também. Que pena. Que pena porque nós temos aqui muita coisa no turismo para que o capixaba que está nos acompanhando agora possa aproveitar. E existe o mapa do turismo aqui, que seria muito importante estar lá. Bem, a luta agora é para entrar nesse mapa. Então, que as autoridades competentes nos ouçam. Tomara que nos ouçam para que a gente não fique fora por tanto tempo do mapa turístico do Estado do Espírito Santo. Abre câmera aí para mim, quilômetro 144. Daqui a pouco eu vou puxar uma matéria aqui que é de acidente, hein? Atenção. Mas não é daqui de Linhares, não. Essa imagem, sim, é do município de Linhares. Imagem ao vivo para você que nos acompanha em todo o Estado. Agora são 11 horas e 35 minutos. 11 horas e 35 minutos. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Não há ocorrência de acidente por aqui. Mas um cenário diferente foi visto em Cachoeira de Itapemirim. Pode voltar para mim. Acidente com vítimas fatais. Eu vou trazer informações. Inclusive, a informação da morte do ex-prefeito de Colatina. Velório teve a presença de políticos e autoridades. Um clima de comoção tomou conta da cidade. Vamos saber. O acidente aconteceu entre um carro de passeio, um caminhão e uma carreta carregada com bloco de pedra no quilômetro 361. Segundo a PRF, a carreta invadiu a contramão e tombou sobre o carro de passeio e o caminhão carregado com lajotas. O carro de passeio, conduzido por Marcondes Marvila, de 67 anos, despencou de uma altura de aproximadamente 10 metros, resultando em perda total do veículo. Walter era lavrador e operador de máquinas e morava no trevo de piúma e estava a caminho de Jabaquara para cortar milho e fazer silagem. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do caminhão de lajotas, que não teve sua identidade divulgada, também não sobreviveu ao impacto. O condutor da carreta foi socorrido e levado em estado grave para Santa Casa de Cachoeiro. O estado de saúde não foi informado. A pista ficou parcialmente interditada após o acidente. O corpo de Roberto Valadão foi velado no bairro IBC, no cemitério Parque. O local ficou movimentado com a presença de políticos, amigos e familiares para o último adeus a um dos filhos ilustres de Cachoeiro. É uma perda muito grande. Nesse momento a gente vem abraçar a família, os amigos, o Glaube, as filhas. Hoje eu tenho a honra da filha dele, Helena, trabalhar comigo na cama, dando prosseguimento o trabalho que ele fez em Cachoeiro. Morávamos ao lado da casa dele e ele era muito amigo do meu pai e nós tivemos uma convivência muito fraterna, muito próxima. E é lamentável, né? Nós perdemos uma grande liderança política, um ser humano formidável. Tive o privilégio de ser secretário de Valadão no seu governo, secretário da Guarda Municipal, onde ele investiu muito na segurança pública, investiu muito na Guarda Municipal. Ele criou algumas vantagens, alguns direitos que os guardas têm até hoje, então foi graças ao governo do Valadão. O governador Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço estiveram presentes. Foi, naturalmente, um líder que exerceu mandatos diversos e deu a ele um perfil e uma característica de um homem decente, sério, trabalhador, tá certo? E muito companheiro e leal com aquilo que ele pensava. Então perdemos, sim, uma pessoa muito importante na política e fica a sua referência para a gente poder ter outras pessoas que tenham a mesma personalidade e a mesma característica dele. O vice-governador se emocionou ao contar sobre como o pai Teodorico Ferraço recebeu a notícia da morte de Valadão. Com muita tristeza, porque são duas pessoas de uma vida dedicadas aos caosferenses e à Cachoeira de Itapemirim. Em algumas circunstâncias da trajetória política foram adversários, leais adversários e, em este momento, amigos, companheiros. Então, assim, é um momento de muita dor. Desolados, ninguém da família quis gravar a entrevista, mas contaram que Valadão já vinha fazendo tratamentos de saúde há muito tempo e que a idade dele também contribuiu para que ele ficasse bastante debilitado. Pois é, deixa eu fazer uma correção aqui com o pedido de desculpas. Nós erramos a cidade, né? O prefeito, o ex-prefeito que faleceu, a matéria está correta, é de Cachoeira de Itapemirim, não de Colatina, como nós mencionamos aqui, nosso pedido de desculpas para você que está nos acompanhando. Deixa eu fazer mais um intervalo comercial. Daqui a pouco de volta com outras notícias. Eu volto já. Muito bem, deixa eu falar para você de Casa Nova. Casa Nova está à sua disposição no Centro Comercial Gaivotas. Olha, vale a pena dar uma passada por lá, hein? Aliás, tem tudo da base ao acabamento e tem muitos utensílios também. Olha aí, aquela botininha bacana que você coloca para trabalhar, não é não? Tem lá em Casa Nova. Agora, pisos e azulejos e o cimento que tu está precisando. Então, aproveite tudo isso em Casa Nova, que fica no Centro Comercial Gaivotas. A Casa Nova não é apenas uma loja. Quando você pensa em material de construção, ela já vira logo uma ideia. Então, vai lá e aproveite. A atenção tem que ser redobrada na hora de contratar uma van escolar. Você tem tido essa precaução? Fala sério. Tem muita gente que não. A Luciana Scarpatti tem outras informações. Vamos saber? Um acidente que poderia ter terminado em tragédia. Uma van escolar capotou no bairro Alvorada, em Vila Velha, e acabou despencando de uma ribanceira. O veículo caiu de uma altura de mais de 10 metros. Seis crianças, além da motorista, estavam na van. Por sorte, ninguém se feriu gravemente. Além do susto, após o acidente, foi constatado que esta van escolar era clandestina. Sem contar as inúmeras irregularidades que foram constatadas. Nesse caso, a condutora, ela teve contra ela um termo circunstancial de ocorrência, por estar exercendo a atividade de forma ilegal. Houve também, com medida administrativa, o licenciamento que estava em atraso, o transporte escolar de forma irregular, que para o CTB é uma infração gravíssima, cinco vezes o valor da gravíssima. Houve o mau estado de conservação do veículo também. Para o exercício dessa atividade, é necessário que o condutor tenha um curso específico, que o monitor também tenha um curso específico, o condutor maior de 21 anos, categoria D, o veículo, veículo de aluguel com aquela placa vermelha, ou os caracteres em vermelho. Então, tem que ter uma faixa com o dígito escolar. Tem uma série de exigências que são feitas exatamente para proporcionar segurança para o tipo de público que é carregado ali. Normalmente, são crianças. O capitão reforça que os pais precisam ficar atentos ao contratarem este tipo de serviço. Acidentes como este podem ser fatais. Assistiu o vídeo, percebe a gravidade daquele sinistro e que poderia, sim, ter sido uma tragédia. Graças a Deus, não aconteceu nada de mais grave, apenas o susto para as crianças. E que sirva, então, repito, de alerta aqui, tanto para a fiscalização, como para os pais que estão entregando seus filhos a uma prestação de serviço que não tem qualidade. Você paga por esse serviço e está entregando a segurança dos seus filhos a esse prestador de serviço. Portanto, a exigência em saber se ele está totalmente regular, ela é completamente válida e deve ser feita. A fiscalização específica de vans escolares, ela é muito singular. Por quê? Nós não podemos parar um veículo desse cheio de crianças na rua para remover um veículo numa eventual circunstância de remoção e deixar essas crianças aonde? Em que local? Portanto, esse tipo de fiscalização tem que ser realizado nas portas das escolas. E como que ela é feita? Quando chega essa denúncia ao Detran, essa denúncia é repassada para a gente. Nós planejamos, então, uma operação que é precedida por uma investigação. Essa investigação é realizada por um policiamento velado que identifica quais são os veículos que estão atuando de forma irregular. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar alerta para que os pais fiquem atentos ao contratarem um serviço de transporte escolar. A população também pode fazer denúncia através do telefone 181 ou pela ouvidoria do Detran, caso identifiquem alguma irregularidade. Aqui no município de Linhares, essa atenção está redobrada. Nós já tivemos aqui ocorrências de vans que, inclusive, estavam transportando crianças para muitas escolas aqui. Estamos vivendo uma tranquilidade em relação a esse tipo de ocorrência, mas as atenções precisam ficar redobradas sempre. Aliás, atenções redobradas, coloca a imagem para mim lá da 16ª Regional. Imagem de agora, ao vivo. O programa Ronda da Cidade é ao vivo de Linhares para todo o Estado. Olha aí, são 11 horas e 48 minutos. Sejam bem-vindos. Um clima de muita tranquilidade. Toma conta da 16ª Regional. Você sempre vê aí viaturas da polícia entrando o tempo todo, trazendo as demandas. Um preso daqui, um preso dali, ontem, por exemplo, nesse horário tinham várias viaturas, porque as quatro pessoas que foram presas, que foram presas aqui no município de Linhares, de uma empresa de internet acusada de comprar material furtado ou roubado, cabos de fibra óptica, eles foram levados para aí, tinha uma movimentação muito grande. Hoje, uma situação bem mais tranquila. Os delegados colocando em prática as investigações, é isso aí, bacana. Intervalo comercial, daqui a pouco de volta com as últimas notícias do programa de hoje. Eu volto já. Olha que amanhã é dia de mais um sorteio de recarga de gás do Rogerinho Gás. Já pensou? Você chega na sexta-feira e recebe uma notícia dessa, ó, você ganhou uma recarga de gás. Tem muita gente já concorrendo, hein? E é fácil, é só entrar no aplicativo do Rogerinho Gás, printa a tela e manda para nós. Você vai estar concorrendo, olha isso aí, ó, bacana demais, vale a pena aproveitar. Rogerinho Gás. Na última segunda-feira foi o dia da abelha, é isso mesmo, gente? Dia da abelha? Pois é, pois é. E uma equipe nossa foi visitar um apicultor para saber mais sobre a produção de mel. Vamos saber? O cuidado com as abelhas é muito importante. A Luana Santos tem outras informações. Vamos saber. A poucos quilômetros do bairro São José e Linhares, fica localizado o apiário Provisão. E nós fomos até lá conhecer um pouco mais desta produção e como ela começou. O Rafael é o proprietário e é ele quem vai nos mostrar como a mágica acontece. Mas antes, vamos nos paramentar. A gente começou de uma forma bem singela. Eu trabalho numa empresa de um grupo petrolífero e a gente participou de um empreendimento voltado para processamento de mel. E eu fui acompanhar esse processo e acabei me apaixonando pelas abelhas. E aí, junto com a minha esposa, nós ingressamos com a produção, criação, reprodução e produção de mel. Você certamente já deve ter ouvido falar que elas são o equilíbrio do meio ambiente. E não está errado. Tudo passa pelas patas de uma abelha. A vida, ela passa por uma pata de abelha. O que nós comemos, que vem do campo, fatalmente passou pela pata de uma abelha. Então, ela é um direcionador de como está o ambiente hoje, onde ela está instalada. De como a gente está cuidando do nosso ambiente, do meio ambiente. No mundo das abelhas, existe tempo para tudo. Dentro de cada colmeia, cada uma exerce uma função. Para chegar até o mel que conhecemos hoje, o caminho é longo. E eu diria que um tanto quanto curioso. A gente só conhece mel, né? Toda vez que alguém fala de mel, pensa que é só mel. Mas o mel, na verdade, é um processo muito elaborado. A gente precisa ficar acompanhando florada. De qual tipo de florada, aqui nesse ambiente que nós estamos, nós vamos iniciar a produção da florada do café. Então, nós vamos produzir mel de café. Isso vai definir algumas coisas. Por exemplo, coloração do mel, aroma do mel, densidade do mel. Em outro lugar, onde a gente produz outra qualidade de mel, que é da flor do camarada, esse mel é o mel mais claro, o mel mais leve, o mel que tem um TO um pouco mais ácido. E a particularidade está envolvida diretamente no tipo de flor. A gente colheu aqui flor dessa mata, então conhecido como mel silvestre. É o mel mais comum. Agora a gente vai entrar numa produção do mel de café. É um mel com um sabor um pouco mais suave, uma coloração mais escura. De acordo com dados do IBGE, o Brasil tem hoje cerca de 350 mil apicultores. O que coloca o país como o décimo em maior produção de mel no mundo. Na agricultura familiar, a apicultura é também uma das grandes opções para o aumento de renda. Mas por trás disso tudo, ainda existem alguns desafios. A produção de mel, principalmente na apicultura, ela pode crescer muito mais no estado do Espírito Santo. Porque essas abelhas, aí as abelhas africanizadas, são abelhas eossociais com grandes populações. Essas abelhas, elas precisam de uma florada massal, que a gente fala. E nós temos aqui vários exemplos de floradas massais. Café. O café é o melhor exemplo que nós temos. Então, desde que tenha uma melhor organização, que se coloque em contrato. É só um exemplo. Os apicultores com os cafeicultores. Aí nós temos um leque de outras oportunidades dentro desse setor. Hoje, no Espírito Santo, existem mais de 30 espécies diferentes. O que dá a apicultores infinitas possibilidades de criação. A apicultura, que é a criação racional das abelhas africanizadas. Mas existe também a meliponicultura, que é a criação de abelhas nativas sem ferrão. Além disso, é incrível para algumas pessoas, existem também as abelhas solitárias, que podem ser criadas e utilizadas, por exemplo, em polinização. O Rafael começou de repente. A família abraçou a ideia e hoje está não só em Minhares, mas também em outros estados do Brasil. Uma coisa que foi crescendo sem muito planejamento no primeiro momento, foi se organizando e hoje está virando um negócio de sucesso. A gente consegue mandar produtos hoje para o estado da Bahia, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, além de atender o estado do Espírito Santo. E para aqueles que estão pensando em iniciar na apicultura ou meliponicultura, o INCAPER oferece cursos e orientações sobre o assunto. Aqui nós podemos ofertar cursos, oficinas, demonstrações de métodos. É só ter um grupo interessado, procurar aqui em Linhares, aqui na estação das abelhas, que nós estamos à disposição. O INCAPER está presente em todo o estado. Tem os escutores locais, os extensionistas e trabalha toda a área da agropecuária capixaba. Está aí o cuidado que devemos ter com as abelhas e a consequência disso é um mel de muita qualidade, né? É isso aí. Deixa eu abraçar a dona Adélia, a mãe da Luana, dessa matéria. Dona Adélia, obrigado pelo carinho da sua audiência e a sua filha não foi picada por uma abelha. Isso é mais importante, não é? Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estou indo para o rádio, me acompanhe lá. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho